Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Milton Dantunes mais uma vez, olha, vamos direto ao ponto para não perder tempo e já começando te convidando de maneira muito especial para que você que ainda não está inscrito aqui se inscreva, tá? Eu sei que talvez você diga Poxa vida, eu nem conheço o teu canal, você já me chama assim para se inscrever? Aí eu te convido para uma outra coisa também, entra aqui na nossa biblioteca de vídeos e você vai ver uma vasta biblioteca com assuntos que eu sei que não interessa diretamente a você, mas interessa diretamente a alguém que está pertinho de você, da sua família, algum amigo, a gente diretamente ajuda milhões de brasileiros que são aposentados, pensionistas, servidores públicos, pessoas com deficiência e idosos de um modo em geral. Então esse trabalho necessita de visibilidade, então se você puder nos ajudar nisso, desde já eu te agradeço. Aqueles que já acompanham nossos trabalhos, já sabem o que a gente sempre está pedindo, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe, pessoal. São justamente essas ações que fazem com que o nosso canal cresça e você apareça e a gente consiga com mais rapidez qualquer assunto, qualquer pauta importante para a solução na tua vida, tá? Eu quero tocar no assunto bem rápido hoje e objetivo porque eu tenho visto ainda muitas dúvidas. Hoje é dia 31 de maio e hoje é o último dia. Só que as pessoas estão confundindo. Último dia de quê? Olha só, tem gente que está pensando que hoje é o último dia para que você possa fazer, enfim, a prova de vida, pessoal. E na verdade não é, tá? Hoje sim, a gente sabe que a prova de vida, ela nunca foi suspensa. O que estava suspenso e que está suspenso até hoje, dia 31, é o INSS suspender, né? Ou fazer qualquer ação que impeça o teu pagamento. Isso é o que sempre esteve suspenso. A prova de vida você podia fazer a qualquer momento, bastava ter condições para isso, né? Então é hoje, dia 31, o último dia que você tinha essa garantia de não ter o seu benefício suspenso. A partir de amanhã, dia 1º de junho, vai ser obrigatório, sim, volta a ser obrigatório a prova de vida. E o que é que você tem que fazer para isso? Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, aqui embaixo, o calendário, pessoal. Não adianta eu tentar explicar aqui agora com palavras que vocês não vão compreender. No calendário de prova de vida, está lá discriminado todos os detalhes de quem precisa e em que sequência fazer essa prova de vida, tá? De acordo com o teu benefício, tem lá os meses. Então, com calma, você vai poder ler, reler quantas vezes forem necessárias. Mas o principal agora é não criar pânico, você vai ter prazo para isso, tá? Então tem muita gente achando que se não fizer isso hoje, amanhã já está com o benefício cancelado. E não é isso, pessoal, que vai acontecer, tá? Acaba gerando esse pânico, esse desespero. Não precisa você correr para banco agora, de forma alguma, que não é essa solução que eu estou te dando agora, não é essa orientação que eu estou te dando. E tem mais um detalhe. Se você tem o aplicativo ou acesso ao site do meu INSS, é importante essa dica também. Verifica se o teu aplicativo está atualizado, pessoal. Porque o que é que acontece? Por coincidência, ontem eu atualizei o aplicativo para verificar o benefício do meu pai. Meu pai recebe benefício de prestação continuada e até então ele tinha também que fazer a prova de vida indo ao banco, da mesma forma que você faz todos os anos. Ontem, para minha surpresa, ao atualizar os dados do meu pai, ele teve aquele benefício que muitas, que milhares de pessoas já estão tendo dentro do aplicativo ou dentro do site do meu INSS, que é poder fazer a prova de vida através de um ícone novo que está lá dentro do aplicativo ou do site. Então, pessoal, eu vou fazer um print dessa tela só para que vocês vejam qual é o ícone, tá? E não fique nenhuma dúvida para vocês. Mas, claro, caso vocês não tenham acesso a esse benefício, é importante que vocês entendam que vocês precisarão acompanhar o calendário que eu vou deixar aqui embaixo e fazer sim a sua prova de vida. Seja através da digital, indo no caixa eletrônico, algumas pessoas já conseguem fazer a prova de vida sim, ou diretamente no atendimento ao banco. Mas o principal objetivo desse vídeo é tirar o pânico, porque eu já vi que tem alguns vídeos circulando dizendo, ah, corre que hoje é o último dia. Então, acaba dando a impressão de que você, se não faz isso hoje, você perde o seu benefício, tem suspensão, tem cancelamento e não é isso, gente. Por isso que eu estou indo direto ao ponto, sem meias palavras. O objetivo, como o canal sempre é, para que você possa, a cada dia, manter esse canal aqui, no topo, compartilhando nossos materiais e deixando outras pessoas como você extremamente bem informadas, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus, fica atento, a cada minuto aí pode surgir uma informação nova, se você está inscrito aqui, você não perde, tá? Ah, não esquece, tá? Ativa o sininho das notificações também, isso é importante para que essa plataforma possa te informar sempre que a gente disponibiliza algum material novo, tá bom? Fica com Deus e tchau, tchau! Tchau!